Vocês que nos acompanham aqui no programa, já, claro, ouviram eu falar do comércio de carnes Alfredo. E hoje eu trouxe o Diego Ferreira, que é diretor do comércio de carnes Alfredo, mas por um bom motivo. O Diego vai nos contar uma novidade maravilhosa. Mas antes, vamos falar um pouquinho do comércio de carnes Alfredo. Bom, o comércio de carnes Alfredo, há 60 anos, desde 1960, nós atuamos como distribuidora de cortes, bovinos, suínos e aves, exclusivamente para restaurantes, lancherias, pessoas jurídicas. E agora, em março, iniciamos primeiramente só com delivery. E com o sucesso que veio, a gente decidiu abrir uma casa específica, com toda a infraestrutura para atender. Não, imaginem, gente, uma casa da Alfredo, que já tem 60 anos de mercado no Rio Grande do Sul, e isso não é para todo mundo. Eu acho que é para pouquíssimos, não é? O que já, acho que já dá muita credibilidade. Mas que trabalha com cortes nobres, com os melhores cortes, abrindo uma casa aqui em Porto Alegre, para o consumidor final, e ainda com os melhores preços. A gente adora falar isso, porque realmente o teu preço é melhor do que o supermercado. Por quê? Assim, primeiramente porque a gente compra muito e consegue um preço do frigorífico melhor do que comprando em menos quantidade. Mas o mais importante é que nós possuímos internamente todo o fracionamento e embalagem de carnes. Então, toda a embalagem de avaco e agora com a loja, com a máquina nova que nós adquirimos, que embala com modificação de atmosfera e permite que a gente deixe essa carne resfriada por 30 dias sem alterar a qualidade, é toda feita por nós. Nós não terceirizamos, não precisamos comprar isso do frigorífico pronto. Sim, então não tem atravessador, né? Nós não temos atravessador. Nós recebemos a carne, o boi inteiro, fracionamos e embalamos, selecionamos a qualidade, tudo internamente. E na loja vai funcionar do mesmo jeito, os mesmos valores que vocês operam no delivery vai ir para a loja, não é? Exatamente. E o que vai ter essa loja de bom? Bom, essa loja, além das carnes, não é? O que nós vamos ter? Hoje nós trabalhamos com cortes bovinos, suínos e de aves. Na loja, além dos cortes que a gente já trabalha, que é os bovinos, suínos e aves, nós vamos também ter ovelha, tá? Que é um tipo de corte que tem sido muito solicitado pelos nossos clientes. Além desses cortes, nós vamos ter bons vinhos, bons whisks, cachaças selecionadas, queijos, chocolates, cutelaria... Por favor! Não, a gente já fica com vontade, assim, ó, de ir na loja e encher um carrinho e trazer para casa, não é? Nós falamos da loja até agora, mas não falamos da localização da loja, que é num ponto super estratégico, muito acessível para todo mundo, que é na Ramiro Barcelos, passando o Hospital Munho de Vento, não é? Isso, Ramiro Barcelos 485. E a gente vai começar a mostrar para vocês toda semana, porque nós já estamos entrando em contagem regressiva para essa loja maravilhosa, nós vamos começar mostrando aqui no programa o andamento da loja e eu tenho certeza que vocês vão amar, porque não tem coisa melhor do que tu ir numa loja e tu encontrar muitas coisas... Exatamente! ...que tu vai comprar para ti, para tu te deliciar, tu, a tua família, não é? E assim, ó... E num preço maravilhoso! O que é melhor, não é? Então, o que a gente quer desejar para vocês? Muito mais sucesso ainda, não é? Porque quem fica 60 anos no mercado não veio para brincar e a Alfredo é um exemplo de uma empresa que se reinventou na pandemia, não é? E que procurou os caminhos, que é o que todo mundo tem que fazer, não adianta a gente ficar parado, esperando passar, a gente tem que agir, não é? Exatamente! Eu acho que essa é a grande mensagem, não é? É verdade! Adorei te ter aqui, adorei conhecer ele pessoalmente, porque a gente só falava por telefone, e te dizer que vocês estão de parabéns, porque o produto de vocês é incrível! Obrigado! Fala aqui, uma amante de cozinha! Sim, é cliente que consome todo dia! Todo dia! É isso aí, super obrigada, viu? Eu que agradeço! Mas semana que vem tem mais Alfredo para vocês!